Fala galera, Chimol Online, dessa vez com a Nardia a Criatura de Gyeongsong, uma nova série sul-coreana de drama e terror que acabou de chegar a Netflix, e essa série vai se passar em Gyeongsong, em 1945, na sombria era colonial de Seul, e vamos acompanhar um homem e uma mulher, que vão lutar pela sobrevivência contra um monstro, nascido da ganância humana, e galera a série é chata, é uma série muito chata, muito arrastada, e me dói dizer isso, porque a história é fenomenal, tem um excelente drama, tem um ótimo suspense, e tem um bom terror, e os personagens também são bons, cara, tudo na série é bom, só que ainda assim a série consegue ser chata, é quase insuportável de assistir o começo dela, sério galera, o ritmo da série é muito ruim, é um ritmo bem arrastado, é muito lento, as coisas acontecem de maneira bem devagar, que fica tediosa, a série fica tediosa, fica chato, tu começa a cansar de assistir o episódio, literalmente dá vontade de parar de assistir no meio do episódio, descansar um pouco e depois voltar a assistir, porque a história de fato começa a empolgar, a partir da metade do terceiro episódio, ou seja, você vai passar muitas horas no tédio, até chegar na parte boa, que nem é a parte boa em si, é só o começo dela, e eu já começo falando isso, pra deixar vocês avisados de como a série é, e agora eu falo da parte boa, que é literalmente quase tudo, a história é fantástica, é uma história bem pesada, e é uma história que eu tenho certeza que irá mexer com os seus sentimentos, porque de fato, o drama aplicado dela, é incrível, é um drama bem realista, misturado com a ficção, lógico, mas ele retrata ali, um ponto da história da Coreia, muito pesado, um ponto realmente, muito, como posso dizer, um ponto baixo, um ponto onde os coreanos eram tratados que nem bicho, literalmente isso, e cara, é difícil de assistir, é difícil de engolir, e eu acho que a série conseguiu passar esse drama muito bem, e lógico, temos um suspense, que na verdade, ele surge a partir do drama, e ele também é muito bem trabalhado, que é sobre o que está acontecendo ali, naquele laboratório, e isso nem é spoiler galera, isso aqui acontece nos primeiros 10 segundos de série, mas também temos ali, o drama do Taesan, que é o que origina todo o suspense da série, sobre, cadê aquela mulher, onde ela está, o que fizeram com ela, quem foi que fez isso com ela, e isso tudo fica muito interessante, e lógico, além disso, temos um terror, um terror que não dá susto, mas um terror que deixa tenso, não é um terror de medo, não é um terror que vai te aterrorizar, mas é um terror que vai te deixar desconfortável, e eu achei muito bom, porque de fato, o terror, não é o que a gente está esperando no começo, mas é um terror muito bom, e os personagens são ótimos, são personagens maravilhosos, muito bem escritos, muito bem trabalhados, tanto os bonzinhos, quanto os vilões, todos são muito bem feitos, e uma coisa que eu achei bem legal, é que não só os personagens principais, mas também os secundários, são muito bem trabalhados, todos ali tiveram um cuidado especial, inclusive na atuação também, isso eu gostei demais, e as atuações estão maravilhosas, elas conseguem passar todos os sentimentos dos personagens para a gente, e de fato, nessa série aqui, isso é muito importante, porque trabalhar os sentimentos e a emoção dos personagens, é a parte principal da série, isso aqui é muito importante, para você gostar da série, você tem que se conectar com as emoções dos personagens, pelo menos na minha opinião, é necessária essa parte, se conectar com os personagens para poder gostar da série, porque aguentar aí, mais de 2 horas de episódios chatos, você tem que gostar dos personagens, não tem jeito galera, e lógico, a dublagem também está boa, a dublagem não deve em nada para o áudio original, é uma dublagem muito boa, e vocês podem assistir tranquilamente, então galera, se vocês gostam de drama, gostam de suspense, gostam de terror, assistam que vai valer a pena, mas lógico, tem aí as ressalvas, de que o começo é bem arrastado, o mais bom é a minha opinião, e a de vocês, já assistiram a série? Comenta aqui embaixo o que acharam, e se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e é isso, valeu, falou!